Santos e Palmeiras se enfrentam no dia 25 de novembro na Vila Belmiro. Será o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Mas antes disso, antigos craques dos dois clubes se reuniram para um bate-bola, onde a rivalidade foi coadjuvante. Em campo, velhos amigos, boas risadas e muita história para contar. Dudu foi jogador e treinador do Palmeiras. Hoje prepara o time de veteranos do Verdão. Quem foi jogador, quem já está acostumado, é difícil deixar essa situação, não é verdade? Isso faz parte e ajuda a gente a viver. E qualquer semelhança física com o atual treinador do Santos Futebol Clube não é mera coincidência. O ex-volante é tio de Dorival Júnior. No dia 25, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pela primeira partida da final da Copa do Brasil. É uma situação difícil que eu me encontro devido a isso, porque meu sobrinho foi criado na minha casa, junto comigo, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu cunhado. O que eu vou fazer? Vou torcer para o empate. Ele faz parte da vida do Palmeiras, então eu imagino que deva ser muito difícil para ele. E tenho certeza que lá no fundinho, ele quer que tudo acabe bem. Logicamente que é uma decisão. E numa decisão você tem que saber que tem que ter um vencedor. Dorival também falou sobre a preparação do peixe para a final. A nossa preparação é um pouquinho diferente, porque nós perdemos quatro jogadores para as duas seleções. Isso é bom para a vida do clube, não é bom pelo momento, por ser uma decisão. Mas eu espero um Santos forte, inteiro, recuperado fisicamente e proporcionando dois grandes espetáculos, que é tudo o que nós queremos. Assim como Dudu e Dorival, diversos ex-jogadores que brilharam nos times do Santos e do Palmeiras estiveram em um clube de futebol society em Santos. A reunião é feita anualmente. Esta já é a quarta edição. O esporte é para fazer amigos. Então é lógico, nós não jogamos mais. Mas é tão bom a gente rever esses companheiros, ex-companheiros, rivais dentro do campo, mais amigos fora do campo. Eu acho que a gente, veterano, é mais um exemplo de cidadania que a gente tem. A gente vê tanta briga. O Santos seria um adversário, nada mais, nunca um inimigo. Eles não têm a mesma agilidade de antes, nem o mesmo preparo físico. Mas não perderam a intimidade com a companheira de tantos anos. O placar é o que menos interessa. Mas é bom a gente dar uma suadinha para abrir um pouquinho de espaço. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.